Fala, galerinha, tudo bem? Meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista, bate-papo com um amigo meu, Jonathan Ferreira. Eu convidei ele para, só para trocar uma ideia comigo aqui, para ele dar uma passada geral no último trabalho que ele fez, mostrar o processo dele, a forma que ele pensou no Photoshop, a forma que ele pensou, um pouco do que ele pensou no 3D Max, tá? E a ideia é que seja bate-papo, bem descontraído, a gente conversando aqui, ele vai falando, eu vou perguntando, e depois disso, não sei se eu vou editar, se eu vou postar o vídeo todo, eu quero que fique uma coisa bem sem edição, sabe? E é isso aí, vamos ver o que acontece. Jonathan, se apresente. E aí, galera, beleza? Meu nome é Jonathan, prazer estar aqui com o amigo Felipe. Tenho 25 anos, tô no mercado de 3D profissionalmente, tô há uns 3 anos, 3 anos e meio, trabalhei bastante tempo com o Fila. Atualmente trabalho com um arquivismo, né, na Neurama. Mas de estudo mesmo já faz uns 7 anos. Ainda me considero, no médio ainda, tem muita coisa pra aprender. E é uma área que eu gosto pra caramba e cada dia eu tô buscando evoluir cada vez mais. Aí com umas pretensões futuras aí, logo menos, a galera acaba descobrindo. É isso aí, então. Vamos lá. Bom, essa aqui é a imagem de Joe, né? Eu, como amigo, chamei de Joe, o nome dele é Jonathan. E pra esse primeiro momento, eu pedi pra ele abrir o Max dele, pra ele tá mostrando como que ele organizou. Eu vou deixar ele mostrar da forma que ele achar melhor, aí como ele organizou o arquivo, como ele mandou pra render, como ele configurou tudo, com a cidade de nós. E pra quem não sabe, a gente trabalha com o CoronaRender, tá? Ele deve ter usado o CoronaRender nessa imagem também. E é isso aí, Joe. Pode começar aí. Bem, tá? Eu acho que do início de tudo, eu acho que antes de começar a parte de organização aqui, eu acho interessante a gente começar com a blocagem, né? Falar um pouquinho da blocagem, da cena toda, né? Do preparo, da configuração da cena em si. Então, acho que eu tenho algumas imagens aqui da blocagem inicial. Cadê? De repente mostra o concept, né? Do artista. Sim, também. É, o concept original é do artista Jeremie Fenske. Vou mostrar ele aqui primeiro, antes de a gente ver o... A blocagem. A galera pode seguir ele tanto no ArtStation, quanto no Behance e no Instagram também. É um cara bem gente fina. Já trocou uma ideia com ele? Cara, uma vez só, mas tipo rápido assim e acabou. Mas ele respondeu, isso que é legal, né? É, ele acabou curtindo o estudo, né? Achei bem bacana da parte dele. Legal. Cadê? Cadê o concept original? Tem bastante coisa aqui. Aqui. Quinze milhões de polígonos ali, coisa pouca, coisa leve. É. Esse aqui é o concept original dele, tá? O Jeremie Fenske. O cara manda muito bem com ilustração digital. Tem bastante coisa no portfólio dele. Vale a pena dar uma olhada, dar uma inspirada ali. Dar uma estudada também, né? Pra quem curte o environment ou quer fazer outras coisas também com 3D. O arte digital. É, uma coisa interessante de falar também é que não só usar como referência a arte em si, mas tudo, né? Composição, cor. Tudo isso é útil pra gente como artista 3D, né? Tudo isso influencia no nosso trabalho. Não é dizer, o cara fez em 2D, mas isso não serve pra gente, porque a gente faz em 3D. Mas, na verdade, tudo esse estudo, né? Essa bagagem. É, tudo serve. Tanto que na própria imagem deles já tem um mood, já tem uma iluminação. Então, praticamente, era meio que o 3D meio que se fosse um filtro em cima disso, sabe? Mas a imagem tá pronta, sabe? Exatamente. Já tem a luz, já tem o volumétrico aqui, sabe? Já tem um enquadramento legal. Então, o cara é bem fera, né? Eu curto muito o trabalho dele. Mas, enfim, voltando à blocagem. A blocagem inicial, a ideia desse projeto era fazer no head shift, né? Quando eu iniciei esse projeto. Então, eu peguei um concept dele, alinhei a câmera mais ou menos e fui blocando em cima na perspectiva mesmo, né? Algumas coisas eu fui modelando. A grande parte da blocagem é todo modelo na raça mesmo. Isso aqui é um bloco pronto, né? Que eu achei free na internet. Se não me engano, acho que foi no Sketchfab. E tem algumas coisas no Mega Scan também. O Mega Scan ajuda demais, cara. Demais. Mas, enfim. Então, isso aqui foi a blocagem inicial. Aí, depois, tem essa menina aqui também. Já tinha posado mais ou menos aqui. Com a perna até fina. Você vai quebrar aqui. A coluna dela. Eu quebrei ela sem querer. Mas, foi um processo bem bacana. A blocagem dele. Depois, comecei a... Aqui já tem um estágio mais avançado da cena, né? Eu já tava com material. Tinha recebido alguns feedbacks também de outros artistas, né? E foi fazer um teste. Mais teste. Aqui já era praticamente quase a finaleira já. Mas, enfim. E, Jonathan, uma coisa bacana que eu acho de falar é que eu vejo que a galera, às vezes, vê a arte pronta. E se ela... Carada, olha que foda. Isso tá lindo pra porra. Nunca vou chegar nesse nível. Mas, se tu for ver o início, pra te fazer, pra te começar um trabalho desse... É, tu tem que começar fazendo ali um cubo, né? Sim. Algo extremamente simples. Uma forma bem simples, bem primitivas. Então, tem que começar, né? Não é só dizer. Ah, eu vou fazer. Vou chegar nesse nível. O negócio é começar, né? É, o negócio é começar e fazer com calma, né? Como é um projeto pessoal, tem que ter um carinho, né? Com ele. Digamos que é uma imagem tua. É uma apresentação sua. Então, tem que ter um certo carinho. Então, tem que fazer com calma. Então, sei lá, eu encaro muito a imagem 3D. Parece meio clichê, mas eu encaro a imagem 3D como escultura, né? Tem escultura 3D também. Você começa com uma forma básica e vai... Vai refinando, polindo. Vai refinando. Isso, vai polindo ela até ela chegar na forma que você fica. Cara, tô satisfeito com isso aqui, sabe? Sim. E uma coisa que é interessante é que, assim, não só o teu conhecimento técnico, mas a tua paciência, a tua raça e de ir fazendo devagarzinho, olhando, observando, também é muito importante, né? Sim, com certeza. Então, tanto que meu... Antes, na minha imagem de portfólio, eu fazia render que era muito rápido. Tipo, eram cenas que eram, tipo, um dia de trabalho, assim. E uma hora eu falei, não, cara, eu quero começar a fazer projetos mais complexos. Eu sei que vai levar mais tempo. Eu vou sair da minha zona de conforto e estudar outras coisas também. Pra aprimorar isso. E essa foi a segunda, ou terceira cena que eu fiz, que eu aprendi muita coisa. Tem a do Totoro também, que eu fiz, que eu curti pra caramba. Fecho uns dois meses pra fazer também. E, cara, são trabalhos que eu curto pra caramba. Depois, claro, a gente cansa do final, não aguenta ver mais. Mas a gente curte pra caramba depois. E é recompensador, né? Depois que tu vem pronto, porra, demorei, tive paciência. Encheu o saco, tem uma hora que cansa mesmo. Mas quando tu vê, pronto, né? Sim. E é uma coisa tua, que tu produziu. Tá ali agora e tá ali pra sempre, né? Sim, com certeza. Tá, isso aí. Bem, tá. Então, bem, esse aqui é praticamente o Max, né? Tô usando o 3D Max. Isso aqui é praticamente o cenário todo, né? Então, eu vou até tirar o Forest Pack. Tô usando o Forest Pack aqui, a última versão. Recomendo pra caramba, ainda mais pra quem trabalha com arquifício. O ideal mesmo é que tá renomeado aí, né, Jonathan? É, cara. Só que, né? Já, já tive alguns problemas com ele aqui que, né? O cara fica cansado. Não, vai desse jeito mesmo. É, trabalho pessoal, a organização não é tão importante. É uma coisa tua, né? É. Sim, é uma coisa minha. Ninguém vai pôr a mão. Então, eu sei o que tá acontecendo ali. Mas o ideal é renomear mesmo. No início eu tava renomeando até, só que aí depois já... É tipo, ler o Photoshop. Você começa certinho, final, final. Final, final, final. Já é. Mas, enfim. Isso aqui é praticamente o cenário. É uma coisa aparentemente simples. Então, foi muito mais trabalho de shader, né? De iluminação. Então, os que deram mais trabalho aqui... Praticamente, foi os dois. Porque a... Acho que é a segunda vez que eu faço fur agora, né? Que eu faço pelo, né? Então, os dois foi um desafio muito grande. Porque eu não tenho tanta habilidade com anatomia. Ainda mais com animais. Aqui também. Mas foi legal. Aprendi bastante coisa. Acabei fazendo cornatrix. O cabelo dela fiz cornatrix. E o pelo também fiz cornatrix. E uma coisa bacana também. Eu acompanhei o teu trabalho. E só o cabelo dela já dava uma imagem, assim. Já dava um estudo, né? Sim. Até tem um render aí que tu fez. Só isso aí, ó. Já dava um... Uma imagem pra portfólio, velho. Muito bacana. Tô bem foda. Valeu. Mas, enfim, cara. Aí... Fez a blocagem da cena, né? Eu refinei a blocagem da cena. Que a gente já visto antes. E fui mexendo, cara. Fui alterando. Eu não via. Tava legal. Depois eu olhava de novo. Não gostava. Aí tirava. Mudava de posição as coisas. Ah, legal desse trabalho. Que é o primeiro trabalho pessoal meu. Que eu uso o Speed Tree. Né? Eu dei uma estudada bem rápida nele. Fui, cara. Tem que fazer uma árvore animada. No início, eu nem tava pensando em fazer essa cena animada. Mas, eu acabei fazendo ela e valeu bastante a pena também. Essas árvores, então, tu fez ela no Speed Tree. É. Essas aqui são do Speed Tree. Tem um pouco do preset deles. Acabei modificando bastante elas. Mas, essas aqui são do Speed Tree. Né? Tem essas trepadeiras aqui. Que é do... Do Eevee Generator. Que é pro... Que é free também. Pro Max. E o Eevee, tu fez como? Tu teve que usar uma versão 2014 do Max? Não, cara. O Eevee... Se eu não me engano... Você tem a versão... Tem a versão 2018 pra usar. Depois disso, já não... Infelizmente, a gente não tem mais. Eu acabei pegando os modelos que eu queria, né? Onde eu queria que tivesse o Eevee. Joguei pro Max 2018. Isso. E fiz o Eevee. Depois só exportei normal. Com qualquer outro software. E exportei de volta pro Max 2020. Tô usando o Max 2020 com o último update. Que é o 2020.2. Pra galera quiser saber. Mas, enfim. Aí eu fui. Fiz a blocagem. Eu tenho alguns assets aqui. Né? São assets do... Do Megascan. Recomendo pra galera. Trabalha com arquivis. Vale a pena a assinatura dele. Se pra galera... Uma indicação pra galera que foi fazer a assinatura do Megascan. Recomendo a assinatura anual. Beleza? Só mais em conta. Vale a pena demais, né? Sim. Demais. A gente usa bastante e não acaba. Dá pra usar e não acaba. É. Fora que todo mês eles te dão um assets free, né? E tu pode usar o mesmo asset em vários projetos. Sim. Com certeza. Então... São assets aqui. Eu acabei animando a todos eles depois. Depois que eu concluí aqui a fazer a cena animada. Na câmera quase não aparece eles animados. São bem leve assim. Mas tá tudo animado. Eu acabei animando com o Benji mesmo. Nós... É outro arquivo que tá animado. Mas isso aqui já tem já. Enfim... Aí depois, cara, foi só testando câmera, né? Tinha essa primeira câmera. Aí fui fazendo outras câmeras pra testar material, testar animação, né? Testar um close e tudo mais. Eu não vou colocar pra renderizar aqui porque tá bem pesadinho esse render aqui. Vai explodir o nosso rengasso. E... Por fim, né? Tem a lista do forest pack aqui. Né? Tem tudo isso de forest. Então, tipo, tem o grama. Tem uma vegetação mais alta. Essas aqui que estão em pedra são musgo também. Então, foi uma... Foi um trabalho que eu cultivo bastante. Que, tipo, eu pude explorar bastante tanto o limite das ferramentas. Até onde elas iriam. E até como aplicar o estudo de referência, né? Também. Então, não usei só referência do concept, né? Peguei fotos reais também de como que funciona. Né? De como que a natureza, assim... Entre elas, você se comporta. Até porque a ideia do concept é pegar aquilo que é um arte 2D. E trazer isso como uma coisa mais realista, né? Então, tu consegue misturar justamente essas referências da realidade com o teu concept. Sim, sim. Enfim, cara... De tu puder, Gil, mostra agora só mesmo a parte que tu pensou do render ali de Elements, né? Sim. A gente vai pro Photoshop. Então, é só dar um apanhado nesse pensamento pré-Photoshop, assim, sabe? Sim, sim. A resolução que tu fez, o formato que tu salvou. Se tu usou o HDR. Enfim, só dar um apanhado dessas coisas pra gente ir pro Photoshop. Sim. Tá? É aquilo. Acho que todo trabalho tem que ter um planejamento. Então, tipo, cara, vou renderizar tal resolução. Vai me lembrar quanto tempo, né? Tem isso também. Então, tipo, eu renderizei assim em 5K. Tá? Acabei utilizando HDR pra iluminar. Mais algumas luzes de apoio. Tem bastante luz de apoio aqui. Tem tudo isso aqui de luz, né? Pra apoiar. Você ainda... O vão do corona aqui. Você consegue incluir ou excluir algumas... A integração da luz, né? Sim. Dos objetos. Isso é bem interessante. Mas voltando à parte da configuração do RAN. Então, eu renderizei em 5K. Com 6 em noise limit, né? Usando o corona. O corona highlight. O high quality. High quality. Isso. High quality. Deixei no 65 mesmo. Eu renderizei com fog também. Já direto. Né? Só que não o fog em si. Deixei só com emission. Pra dar a sensação de fog. Câmera deixei padrão mesmo. Que é fazer o color grade no Photoshop. Performance. Deixei padrão. Path Tracing. Isso aí. Path Tracing. Path Tracing. O System deixei padrão. Como já veio no corona. No render element. Eu peguei geralmente os que a gente mais utiliza, né? E outros renderizadores têm outros nomes. Que é de fields e pra aí vai. Corona Direct. Emission. Em Direct. Reflect. Refraction. Translucência. Por aí vai. E os IDF também. O IDF é bem importante pra esse tipo de cena, né? Isso. Correto. Como ele tem um fog bem meio puxado assim no IDF. Ele ajuda bastante. Tanto que pra essa cena eu fiz dois fog. Dois IDFs na verdade. Eu fiz um IDF. Mais pra controle de máscara. Né? De profundidade. E eu fiz o outro IDF invertido. Que é esse fog aqui. Eu zerei o max. E aumentei o mínimo aqui. Então ele fez. Meio que faz já um IDF invertido. Então eu já mando já pro render. Já com o IDF invertido. Preciso ir lá inverter no Photoshop. E por aí vai. Eu fiz uns. Uns elements a mais aqui. São a seleção de algumas luzes. Na minha cena. Pra ter um controle maior na hora da pós-produção. Se quiser adicionar mais uma luz. Né? Forçar um ponto de luz ali. Já tem umas luzes separadas aqui. E no forma geral. Cara. Os elements são os básicos que a gente usa no 3D. Né? No dia a dia. Entendeu? Então. O direct seria como se fosse. Após dizer. Seria a luz direta. Né? Não seria o. Não seria uma luz direta em RAW. Mas a luz direta já aplicada na textura. E o indirect seria o Globo Lunation. Né? Sim. Então. Os elementos foram basicamente isso. Cara. E. Uma coisa que eu senti falta. Particularmente. Talvez. Nem. Nem. Fosse tão necessário. Mas. Uma coisa que eu faria. Era adicionar máscaras. Aquela RGB. Pra determinados elementos. Eu vi que tu acabou não fazendo. Deve ter usado o ID. Ou o Air Color. Não. Não. Eu tenho aqui só. Da. Da. Menina. Da menina. E do animal. É. Eu. Acho que eu teria feito. Uma pra água. Sim. Uma pra todas as vegetações. Talvez. Uma pra as pedras. Sim. Só. A pessoa acrescentaria. Não é. Sim. Não. É. Eu concordo. Mas como eu já. Como eu já sabia. O que eu ia fazer na pós. Então. Eu acho que o Air Color. Já. Me ajudaria. Eu só fui mais. Da menina. E do animal. Porque. Eu ia precisar realmente. De uma seleção. Seleção separada deles. É aquilo. É. E vai dar planejamento da pessoa. Se ela já sabe. O que ela vai fazer. Exatamente. Então é melhor. Porque o Porona. A gente sabe. Que quanto mais element. A gente coloca. Mais pesado o render fica. Exatamente. Perfeito. Enfim. Diariamente foi isso. E. Eu acho que é isso né. De render. De 3D Max. Eu acho que sim. Se ela vai dar um resumão. É isso. É. Ao principal mesmo. Da nossa. Entrevista. Nossa. Talk show. É mais. Para mostrar o Photoshop. Então vamos para o Photoshop agora. Bora. Que é o Photoshop. Da criança. Finalizado né. Isso. Já é o resultado final já. E aqui são as layers né. Está tudo organizado por pastas. Né. Está. Aparentemente. Está bem organizado. Mas na hora que abre a gente leva um susto. Mas. Mas enfim cara. Acho que dá para começar. Acho que. Começar um resumão né. Mais ou menos. É. Eu acho que a gente pode começar. Ali do. Do build. Zeradão mesmo. E tu vai ligando. Ligando tudo. E mostrando. Falando do pensamento. Como tu fez. Sim. A gente vai trocando uma ideia. Sim. Eu vou abrir o arquivo da. Do build aqui ó. Um beijinho. Eu só acho. O render mesmo né. Isso. O render. Chius. Vou abrir. O VXR. Mesmo. Ah. Esqueci de informar. Eu salvei esse arquivo em XR. Para a galera quiser saber aí. Recomendo. É melhor. Salvei em XR. Em alguns casos. Sim. Os vídeos que eu faço todos. Eu salvei em XR. Às vezes. O pessoal acha que como a gente. Converte para 16 vídeos. É. Ah. Por que salvei em XR. Mas eu andar. Mesmo assim. Eu ainda acho melhor. Uhum. Até pelo fato de vir tudo. Tudo junto. Já abrir todos. Os elements. Tudo junto né. Sim. Uma vez eu perguntei. O Santos Sanchez. Em algum comentário do Facebook. Em que formato ele trabalhava. Ele falava que ele trabalhava em 16. Ele não sentia necessidade de trabalhar em XR. E realmente para arquivis. Para arquitetura. Não faz tanta diferença né. Cara. Não faz tanta diferença. Não é. O que vai fazer diferença. O efeito. E para. É. Vai depender do efeito. Do tipo de pós que a pessoa vai fazer. Aí. Faz diferença. Exatamente. Mas no geral. Para arquivis. E TGA. TGA. PNG. E talvez TIF. Isso. São três formatos assim. Que recomendaria também. Exato. Bem. Aqui é a build. O arquivo cru. Está em 32 bits ainda. Então. Eu tenho uma build aqui. O RGB. Que é a cena toda. Renderizado em uma build só. Todos os elements. Por assim dizer. Então. Deixa eu desligar. Aqui. Eu tenho uma máscara. Que é o da menina. Máscara. Bichinho. Eu tenho o canal aqui. Do M2 Clujam. Também. Sempre que eu use a Vue. Seria o Extratex né. Isso. Seria o Extratex. Justamente para dar o. Oclusão. Volume. Marcação de. E. Isso. Eu tenho um Source Color. Que seria. O Source Color cara. Se eu não me engano. No Vray. Ele seria o Diffuse. Se eu não me engano. Ele mostra todas as texturas. Coisas. Digamos. Isso. É. A Diffuse. A Diffuse. Não é? Isso. Opa. Desmogado. Photoshop. Aí depois eu tenho. O Passo de Luz. Né. São as luzes. Que eu fiz separado. Então. Em alguns pontos. Interessantes. Eu tenho um ponto aqui nela. Essa luz ali. Quando eu. É. Quando eu vi essa luz aqui. Falei. Cara. Isso aqui dá praticamente. Um outro render. Exatamente. Verdade. Vamos ver mais pra frente. Vai aqui. Dá vontade de mexer de novo. Isso aqui. Aí tem um passo. De Specular. Né. Aí tem a máscara. E a White Color. Tem o. With the Mask. Aí tem a. O ZDF. ZDF. Toda. Toda essa. Informação de profundidade. Né. Isso. É. Ah. Tem o Normal Shading. Eu acabei fazendo ele. Mas acabei nem usando ele. Pra falar a verdade. É. Eu também. Geralmente o renderiza também assim. Caso precise. Tem aí. É. É. É bom deixar. Pelo menos. Que às vezes vai que. Né. Mas. Às vezes é mais rápido. Não sei. Ah. Pra galera que não sabe. O Normal. Dá pra usar. Meio que. Mudar a posição na luz. No Photoshop. Isso. De uma imagem. Mas é. Nosso amigo Felipe ensina isso aí depois. Então tem o Fog. Que seria o ZDF invertido. Né. Só que eu já mandei direto do render. Só esse Fog. São aí também. Já dá uma arte. Já dá pra imprimir e botar na parede. É. Só de silhueta aqui. Né. Tem o Volumetro. Não tem nada aqui. Também. Dá pra ter deletado. Dá pra ter a translucência. Né. Da cena toda. Então. As plantas. O pelo dele. Também tem translucência. A pele dela. Nenhum. Refração da água. Reflex. Também. Que é bem parecido com. Specular. Com Specular. Aí eu tenho o Indirect. Seria o GI. Eu tenho o Emission. Que é bem parecido com o Fog. É. Justamente. Esse. Esse Emission. Seria o teu Fog. Que tu meio que fakeou. Né. Isso. É. O Corona. É. O Corona. Ele tem um esquema. Que é o Volumetro. Que realmente. É um. É um Fog. Volumetro. Só que ele pesa bastante. Nesse caso. Estava precisando bastante. E tem o lance dele. Do Emission. Se você usar só Emission. Você consegue. Meio que atingir o mesmo resultado. Você consegue. Mais rápido. Porém. Ah. Acabei descobrindo. Da performance. Não vale. Não vale muito a pena. Usar ele pra Anima. Porque ele dá muito noise. Nem em Steel. Como você não tem nada. Se mexendo. Você consegue usar. Bastante ele. Agora. Pra Anima. Já não vale muito a pena. Aí vale mandar sem ele. Perfeito. Ele funciona muito bem. Né. Lindo. Sim. Ele funciona bastante. Aí tem o Direct. E o Alpha. Que não tem nada. Pra deixar transparente. E no fim. Tem a Beauty. Aqui né. A Beauty né. Geral. Isso. É o render. Isso aí. Uma coisa legal de ver. Que olha a evolução que ele deu. No Photoshop. Se comparar até a imagem final. Com a tua Beauty. Uma puta de uma evolução. O render já tava muito bonito. Mas olha só. Cara. O final. Deixa eu deixar os dois. De lado aqui. É. Após. Após. Após ele. Foi. Foi bacana. De fazer também. É aquilo. Foi um projeto. Que. Foi um divisor de águas. Esse projeto aqui. Uhum. Né. Então. A pessoa. Ela acaba aprendendo. Tanto a parte do 3D. A parte técnica. A parte criativa também. E a parte técnica. E criativa. Que o Photoshop oferece. É. Uma coisa que. Como tu falou né. Como é uma coisa planejada. Algumas coisas. Tu já consegue. Até mesmo. Para otimizar teu trabalho. Tu já pode pensar. Cara. Eu vou. Deixar isso aqui. Para fazer no Photoshop. Isso. Uma coisa que. Eu acho que. Eu acho que tu fez. Tu fez o render. Com pouco contraste. Né. Para puxar na pós. Tu não deixou nada. Tu não vê. Que no teu render. Não tem pontos pretos. Não tem. Área de contraste. Muito forte. Então. Tu deixou ele bem controladinho. Que na pós ali. Tu conseguiu controlar. Puxar onde tu queria. Fazer tudo bem. Bem controlado. Bem. Bastante calmo. Sim. Sim. É que tipo. É aquilo. Tipo. Em arquivismo. Por exemplo. A gente consegue. Já meio que manter. Um certo contraste. Mas. Já que. Cara. Não vai fazer pós produção. Acho que vale a pena. Então. Tipo. Deixar cru. É como se fosse fotografia mesmo. Ou captura. Tipo. No cinema. O pessoal. Geralmente. Deixam em flat. Né. Flat. Então. A imagem sem contraste. Geralmente. Pouco sem centração. E. O pessoal. Que faz a correção de cor. Acaba dando vida. Né. Mesmo que a pós produção. Também. Isso. Então. Acho bem bacana. Aí. Isso cara. Vai. Já que isso aqui é a build. Vou abrir. Pode fechar. Vou fechar isso aqui. Monstrão. Vou abrir um monstro aqui agora. Deixa eu. Vou fazer isso aqui. Então. A gente tem a build. Né. Explicar um pouco do processo. Dessa build aqui. Antes da gente começar. Aí para os outros efeitos. Essa build aqui. No início. Ela estava com um smart object. E ela fica. E ela. Como ela está em 5K. O arquivo chega a ficar pesado. Então. Eu acabei convertendo. Esse smart object. Para. Link. Isso. Para um link. Né. Ele meio que. Ele cria um outro arquivo. Do Photoshop. Meio que se fosse um XF. Do XF do 3D Max. Isso. Meio que se fosse um XF do 3D Max. Então. Se eu abrir esse outro arquivo. Vou clicar duas vezes nele. Nem vou fazer aqui agora. Ele vai abrir esse meu XF. E qualquer ajuste que eu fazer. Esse meu XF. Salvar. E fechar. E fechar. Ou deixar ele aberto. Vai para lá. Ele já vai para o meu outro arquivo. Da comp ali. Então. Essa. Esse arquivo. Eu fiz a. Eu recriei a build. Né. Então. Vocês podem ver aqui. Então. Eu recriei a build. Então. Peguei todos os elements. E fui seguindo. Meio que um padrãozinho. Né. Que já existe. Para reconstruir a build mesmo. Então. Eu fiz um. E ao mesmo tempo que tu recriou. Eu estou vendo que tu jogou. Alguns ajustes também. Sim. Tu jogou um ar esposo ali. Já ajustou alguma coisa. Sim. Sim. Então. Então. O interessante. Dessa. Dessa comp aqui. Dessa build. Que foi que. Como ela está em 32 bits. Então. Eu tenho. Um. Uma profundidade. Cor maior. Né. Então. Eu tenho um ajuste mais fino ainda. Do que 16 bits. Então. Tipo. Eu fui montando a build. E alguns. Elements. Eu dei um. Um. Certo. Up. Né. Por assim dizer. Né. Elevei um pouquinho mais a claridade. Aí. Eu. O ambiente. O clude. Eu coloquei também. Eu tirei. Também. Onde eu não queria. O Photoshop. O último versão do Photoshop. Agora. Ele está com. Um suporte bem legal. Para 32 bits. Agora. Coisa que o Photoshop anterior. Não tinha. Agora. Você consegue colocar. Curva. E levels. Direto na imagem. Já. Isso é ótimo. Puts. Aí. Eu coloquei um fog. Né. Como eu já estava. Em 32 bits. Eu tenho uma. Um campo de profundidade maior. Né. De cor. Pra assim dizer. E que esse fog. Esse mission. Tu usa como screen. Isso. É. Eu posso. Não obrigatoriamente. Eu posso usar ele. Como screen. Como está em 32 bits. 32 bits. Tu usa como linear dodge. De verdade. Isso. É. Nem. Se tiver em 16 ou 8 bits. Aí usa como screen. Em alguns casos. Funciona. Um edge também. Um linear dodge. Perfeito. Mas. O fog. Você pode usar ele. Como linear dodge. Se tiver em. Desculpa. Pode usar em screen. Ou você pode usar. Como lighting também. Que ele dá um efeito bacana. Que ele meio que tira. A informação. De alguns elementos. E você pode controlar. Usando o blindtif. Também. Mas enfim. Aí essa aqui. Foi a composição. Né. Pra fazer a build. Só pra. Só pra. Tentar. Acho que ele dá um resumão. Pra ele resistir. Sim. O que o Jono tá fez. Ele analisou em XR. 32 bits. Photoshop. Quando a gente vai fazer uma pós. Uma pós. Mais pegada. A gente não. O 32 bits. Ele meio que capa o Photoshop. Ele não libera todos os ajustes. Pra gente. Alguns ajustes. Não sei se você consegue mostrar aí. De não tá. Abre ali a abinha. De ajustes. Sim. Ele vai aparecer. Que tá tudo em. Tem algumas coisas. Não. Não. O Blade Mode ali. Ah sim. Ó. Os Blade Mods. Por exemplo. Tem vários aí. Que estão em cinza. Porque ele não deixa a gente trabalhar em 32. E até mesmo alguns ajustes. Então. O que que o Jono tá fez. Como ele tinha esse. Digamos assim. Esse. Essa. Essa cor. Né. Essa. Essa gama de cores maiores. Pra trabalhar em 32 bits. Ele fez esses ajustes em 32 bits. Ele começou o arquivo em 32. Ele fez isso em smart. Virou meio que um. Um arquivo fora parte. E aí. Ele levou pra outro arquivo. Pra trabalhar em 16 bits. Uhum. É isso. Correto. Aí. Depois que eu converti em 16 bits. Vou tá. Se eu fechar isso aqui. Aí. Ele meio que já. Aí. Eu já tinha um outro arquivo. Já. Né. Como eu tinha feito o link. Eu mantive um arquivo. Que eu tinha convertido em smart. Em 16. Quer dizer. E o link ficou. Num arquivo separado. Uhum. Meu. Meu. Meu XF né. É mais fácil de ficar. Meu XF. Do Photoshop. Tá. Sim. Tá no arquivo separado ali. Aí cara. E aí começou. Tu após. Aí começou a. A treta né. Tá. Vamos começar essa pós louca aqui. Tá. Te perguntar. Precisa alguma referência. Ou apenas a. Um aspecto assim. Então. A referência. Pra pós. Foi o concept também. Tá. Como ele. Como ele já tinha um mood. Né. Já tinha um color grade. Já bacana. Então. Eu queria. Se tentasse que mais a. Referência. Não queria deixar uma coisa também. Tão realista assim. Sim. Tentar deixar uma coisa mais de fantasia também. Sim. Então. Acabei adicionando alguns elementos. Uma borboleta. As borboletas. A borboleta é 3D também. Eu fiz um render separado delas. Foda. Né. O modelo dela é bem simples. É dois planes. Com o alfa da asa. E um corona light. Né. Emitindo luz. Perfeito. Então. Depois eu adicionei. Um pouquinho mais de luz. Né. Naquela. Naquele troco. Isso. Nesse troco aqui. Na trepadeira. Depois eu comecei a mexer no alce. Né. Acabei criando um grupo aqui. Sim. Com a máscara do alce. Né. O servo. Né. Não sei. Que bicho é esse? Um cachorro. Um cachorro. Um cachorrinho. Então. Acabei fazendo alguns ajustes neles. Né. Dei mais volume pra ele. Né. No render. No render. Tinha um pouquinho já de volume. Só que acabei. Dando um pouquinho mais de volume. Pra. Pro olho eu chamar. Puxar direto aqui pra ele. Sim. Pro meio que pintou né. Cara. É. Meio que fiz uma pintura nele. Então. Como a gente tem muito elemento na cena já. Tipo. Cara. Tem que tentar puxar o olho. Pra ali. Pros dois aqui. Sabe. Mas os outros tão machucados. Sei lá. Fugiram de algum lugar. Levar umas flechadas loucas aí. Acho que eu estava em Manaus. É. Que nem o vídeo lá. Levar uma flechada perdida. Bem. Depois eu fiz uma pasta. Uma máscara da menina. Né. E. Cara. A minha organização. Tipo. Ela começa em português. Depois vai pra inglês. Depois vai pro português de novo. Sim. É uma bilingue. Multinacional. Isso aí. É. Enfim. Comecei a fazer alguns ajustes dela. Né. Tirei um pouquinho da saturação da pele. Eu não vou entrar bem a fundo. Porque tem bastante coisa. Sim. Não. Vai ficar bem longo o vídeo aí. Depois eu fui pros efeitos. Os efeitos foi a parte que eu. Comecei a dar uma pirada. Isso. Então. Deixa eu tirar tudo aqui. É. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Tá. Então. A gente começa a ver. Já que a cena. Ela já começa a dar um queim maior. Sim. Quando você começa a adicionar esses elementos. Então tipo. Adicionei um fog. Já tinha um fog antes. Só que acabei dando uma. Elevada mais dele. Jogando uma cor. Um pouco de azul né. Igual. Isso. Dei uma forçada a mais. Algumas áreas né. Só dupliquei aqui. A nossa máscara aqui né. Desse fog aqui de baixo. O nosso fog invertido. Eu acabei modificando ele um pouco. Dei uma pintada com o brush mesmo. Normal do Photoshop né. Com a opacidade bem baixa. Tirei algumas partes. Já tem um vídeo no canal que eu mostro isso. Aí ó. A galera ia só ver aí ó. Aí depois. É foto. Isso aí é foto de fumaça. Isso. Isso. Não tem erro. Então foi adicionando fumaça. Foi usando máscara também. Essa aqui tá tudo num grupo só. E eu tenho uma máscara aqui com fog também. Então o bacana do fog. Ou dos IDF. Você consegue fazer máscara com a gente de profundidade. Então é bem interessante. É mais rápido que você selecionar um por um. E é isso. Então basicamente. E ao mesmo tempo que é uma máscara. Ela já tem essa profundidade. Algum tem branco total. Tem cinza médio. Sim. Então tu vai adicionando as tuas fumaças. E ele vai respeitando isso né. Aham. Depois disso eu adicinei. O foguzinho. Né. Do Rio. Então esse fog. Cara. No início eu ia tentar fazer ele com foto. Só que eu não tava conseguindo assistir um resultado bacana. Então o que que eu fiz. Eu acabei renderizando ele. No Corona. Olha só. Deixa eu abrir ele aqui. Essa aqui. Então eu renderizando ele separado. Eu tinha que fazer um arquivo separado. Só pra fazer ele. Então. Aí diz o fog mesmo do Corona. Bem setado. Isso. É. Como que foi a configuração. Eu fiz um cubo. Né. Pegando toda a cena. E usei o Corona Distance. Né. Pra fazer. O Corona Distance. Com o Noise. Pra fazer a. A variação dele. Né. E. E o lance de ter que fazer. Um arquivo novo. Pra. Pra fazer esse. Esse fog. Como eu tenho muito. Assets. Um. Um alfa. Né. Na opacidade. O Corona. O Corona. Overhide. Ele não consegue. Reconhecer esse alfa. Então ele meio que ficou quadrado. Fica esquisito aqui. Então eu tive que pegar toda a cena. Usar um script. Pra deixar tudo sem. O diffuse no preto. Né. Sem informação nenhuma. Sem luz. Nem. Nem tem luz essa cena aqui. Pra falar a verdade. Entendi. Só o fog mesmo. E acabou dando um resultado bacana. Tanto que eu deixei ele bem fraquinho também. Podia ter deixado um pouquinho mais forte. Entendi. Tu ia usar o overhead. Pra renderizar só o fog. E deixar a cena toda branca. Com matéria padrão. Só que deu. Não deu bom. Então tu pegou isso. Fez um arquivo novo. Deixou tudo preto. Sem nada de informação. Isso. Renderizou pra ter a informação desse fogzão aí. Isso. E até mais rápido também. Que é só de máscara também. Já vou tirar em tal canto. Então. É mais tranquilo. Onde tem aqui. Pra dar uma informação bacana. Algumas áreas ele deu uma colorizada, né? Isso. Tem mais parte que tá mais azul. Aqui principalmente. Tem até uma água borboleta. Jogando luz aqui. Isso. Usando curva. Usando curva. Curva leves. Color balance. Puxando aqui. Isso. Foi usando leves. Curva e color balance. Isso. Perfeito. Depois eu fui. Adicionei umas fumacinhas, né? Um chasse frio. Adicionei nele. Adicionei nela aqui também. Bem de leve. Perfeito, velho. Esses detalhes aí. Às vezes a gente nem percebe. Isso. Perfeito. Depois eu adicionei. Um pouquinho mais de smoke aqui no início. A máscara dele, se não me engano. Isso é uma foto, né? Isso é foto. Então, tem uns ideias aqui bem customizadas mesmo. Pintou, né? Essa rebrecha. Pintei. É. É legal no Photoshop que a gente dá essa liberdade, né? Exato. Depois deu um color balance bem leve. Aí depois eu comecei a fazer a correção de cor. Aí tá chegando lá, hein, velho? É, tá chegando. Então, o que eu fiz? Eu baixei a exposição, né? Já com todos os efeitos embaixo. Aumentei a curva aqui. Dei um contraste. Dei um contraste com level, né? Com máscara aqui, né? Só em algumas partes. Mais level, mais curva aqui. Tu usou o ZDF como máscara pra dar um contraste na... Contraste aqui no primeiro plano. Depois ali no segundo plano. Vai brincando com isso, né? Isso, isso. Tipo, ele pega uma parte mais branca e vai pra parte média. Então, ele dá um volume bem interessante. Eu fiz a mesma coisa pra parte de trás também. Como eu só queria ir lá atrás da luz, é mais rápido do que eu fazer a seleção de cada coisa aqui pra dar um efeito só ali atrás. Acho uma coisa legal de falar nesse etapa aí é que, tipo, não existe, assim, um passo a passo. Não existe uma reta de bolo, né, cara? Tu vai jogando uma curva, joga uma exposição, joga um level, vai testando, vai pintando, vai olhando. É muito mais do teu olho, né, cara? Muito mais do teu olhar artístico, teu feeling de saber onde tu quer chegar, né? Sim, sim, é. Tipo, eu acho que o que importa é o resultado final. Cara, se tiver uma organização, cara, a pessoa tem que estar sabendo o que tá fazendo. É isso que é válido ressaltar. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de jogar muito ajuste. Por exemplo, se tu uma pasta minha, às vezes tem 50 levels, sabe? 50 curvas. Mas eu acho que o importante mesmo, claro, tu tem que, né, às vezes não tem 50, né? Tu vai jogando, mas o importante é o resultado final, né? Não importa quantos resultados tu usa. Tem pessoas que realmente usam poucos ajustes, conseguem ser um pouco mais enxutas, mas não importa, né? O importante é o resultado final. Sim, é, realmente. Voltando, aí depois eu comecei a adicionar mais alguns efeitos em cima, né? Eu acabei adicionando um... Fazer um efeito de God Raise aqui. Então, eu tenho um Gradiente aqui, um Gradiente Fill. Vou ver se eu consigo abrir ele aqui. Ah, ele tá com o SmartSoft. Deixa eu abrir ele aqui. Então, tem um Gradiente Fill. Ele tá com o ângulo. A cor é independente, né? Pro efeito. E... Legal que você consegue ajustar... Meio que antes fosse a direção da luz aqui, sabe? É, isso aí, se eu não me engano, na Unhide, numa da sala de Unhide, né? Tem... Isso, né? Por que o vermelho, Joe? Oi? Por que vermelho? Cara, na verdade foi automático. Aham. Tem opção lá, você pode mudar as cores. Vai automático. Acho que a cor é meio que indiferente ali. Entendi. Porque você acaba tirando a cor, a situação. Entendi. Eu tirei a situação dele. Dei um Levels bem boa e deu o Color Correct. Então, é um efeito bem sutil. Perfeito. Mas você sente ele ali, mas... Acho que tu vê que ele já direciona o teu olho ali pra moça, né? Isso, ele já vem pra cá. Exato. Eu tenho os outros elementos aqui no cenário, mas o olho vem pra cá. Se eu ler aqui, é o quê? Não lembro o que é isso. Entra na máscara aí. Ah, tá. Isso aqui é o Dust. Ah, o Dust bem leve, né? Deve ser bem sutilzinho. Aqui, ó. Bem, bem sutil. Isso aqui... Tá. Isso aqui eu jogo um pouquinho mais de luz. Isso aqui eu jogo um pouquinho mais de luz também. Usei o Light Select, né? Uma das luzes que eu redrizei separado. Como a screen da tamanho. Isso, ela tá como o screen. Tá com 32% no fio. E aí, tu só fez ali pintar as nas áreas que tu queria dar uma reaçada. Isso, é. Pintei aqui, né? Fiz um Black Mask aqui e fui pintando com um branco aqui. Perfeito. Aí, quase na finaleira, foi o Grade. Aí fui pra parte quase na finaleira. Grade é o... É o... É o Color Grade. É o Color Grade, né? Tá. Isso. Aí, o Selective Color. Aí, deu um... Que alçou o verde um pouquinho. O azul. Bem sutil. Nessa hora, é que tu vai começar a brincar com as cores, né? Isso. Brincar com o... Pensar no teu mood e tudo. Uhum. Selective Color, Color Balance, Saturação, Curva. Vai ligando aí. Sim. Então foi o Color Balance. Vitor, vai adicionar um pouco de verde ou azul nas sombras, né? Isso. Um pouquinho de ressaturamento. Tirar o excesso de uma cor. Eu tenho outro Color Balance. Vou deixar o verde um pouquinho mais morto, né? Pra assim dizer. Um Vibrance. Vou deixar ele mais saturado agora. Tá tipo... E tira o corpo, põe o corpo. Vai muito no feeling. Exato, exato. Tanto que, às vezes, eu acabo voltando a pós. Tipo, cara, dá pra tirar isso aqui. Então, eu tento deixar organizado, às vezes, também. É, isso aí, se fosse no aneurama, por exemplo, quando a gente analisa a minha imagem. O P1 eu faço a pós assim. E aí, no P2, eu já dou uma organizada. Eu já acabo deletando algumas das coisas que... Que eu acabo fazendo meio que redundante, né? Sim. Então... Aqui... Joguei um pouquinho do Misho Kujo também. Vai dar um volume assim. Aí tem um glow. Bem de leve. Só algumas partes. A gente vai usar ali, borboleta. É, acho que... Deixa eu ver. É bem sutil. Ela tem uma parte de metal aqui, eu acho. É, aqui na borboleta. Uma coisa muito legal também é que quase todos os ajustes são sutis. Sim. Mas quando tu junta tudo, muda da outra cara, né? Sim. Aí foi um pouquinho mais de translucência, né? Pra borda das plantas. Aí dei uma... Um exposure pra fazer a vinheta, né? Depois eu joguei o outro Corona Light. Que foi no chifre. E aqui foi na parte da pedra, que foi pintada a mão também. Muito bom, mano. Aí chegando na finaleira. A final foi ajuste mais fino, né? Tipo, ajuste finais mesmo, assim. Fizou um filtro ali, né? Isso. Usei um... Um Camera Hall. Né? Fiz um ajuste nele aqui. Transforma Smart e joga pro Camera Hall. Isso. Aqui no Corona Hall, eu tiro um pouquinho do highlight. Comentei um pouquinho o shadow. Tipo, são valores bem sutis. Sabe? Então vai muito do olho mesmo, assim. E o Camera Hall é muito bom, né? Nessa hora aí. Ele tem umas coisas que automatiza muito. Dá um efeito muito bom. Sim. Eu, pessoalmente, prefiro ele do que do Nick Collection. Eu apliquei um doffzinho de leve. Né? Então dá uma... Sutil também. Extremamente sutil, né? Isso. Aqui tu for um ajustezinho no doff. Aí eu mexi nessa posição. Né? Tirei um pouquinho da... O peso da sombra. Mas a gente tá pronta, né, velho? Aí são as finas, finas, né? É, ela tá pronta. A gente poderia parar aqui, sabe? Só que aí... Ao mesmo tempo que tu poderia continuar também, né? Sim. Muito mais além. É aquilo. A gente não... É que a gente finaliza um projeto. A gente abandona, né? Exato. Depois a gente vai acabar voltando de novo pra ele. Isso dá um pouquinho de ruído, né? Não... Eu acho que dá um... É um efeito fotográfico, né? É. É um pouquinho de sharp. É o stamp. Isso aí é aquele chalalazinho básico? É. A famosa gambiarra. Eu tô aqui. Isso aqui é... Foi... Ah, tá. Isso aqui é um splashzinho. Ok. Como se eu tivesse acabado de beber água ali. Que foda, velho. Que foda. Deixa eu te perguntar, esse detalhezinho aí. Alguém te falou, te deu algum feedback, eu tava ali meio que fazendo assim, e aí... Ah, botou na tua cabeça essa ideia. Cara, eu tava fazendo ali, só que eu falava, dá pra pôr mais coisa, que tá bem simples ali, né? Isso é legal. E aí, é... É no filho. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente passa a mão, às vezes, também. É. Poderia muito bem nem ter isso, sabe? Nem ter essa ideia, né? Na tua cabeça. É. Tanto que é um detalhe que... Vai. Por assim, se o cara passa e olha rápido, que ele nem vai notar isso. Sim. Mas o cara para, vai, olha devagarzinho a imagem, vai, fala, tem um detalhe aqui, bacana. É aquilo, tipo, eu acho que quanto mais detalhe, e às vezes o detalhe não precisa nem estar tão nítido assim na tua frente. É um detalhe mínimo, mas você sabe que ele existe. Exato, velho. Porque, pô, aí tu olha e fica cada vez mais incrível, é incrível, assim. O cachorro tá ali bebendo água, levou uma flechada, tá com sede e a aguinha tá caindo da boca dele, né? Sim, sim. Aí... Adicionei um pouquinho mais de dust. Aqui. Esse dust é um brush que eu acabei criando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Acabei fazendo esse pincel. Bem básico mesmo. Então, pinto aqui, ó. Consegui adicionar, ele tá no color dodge. Que legal, mano. E é bem sutil também. Tipo, você quase não percebe. Você percebe só... Bem, bem de leve mesmo. Como se tivesse uma poeirinha ali, né? Isso. Aí um leve, uma contrastada de leve e um color balance. E só na... Na parte do alce da menina. Deu mais um lado bem... Bem sutil. Muito bom. E a pós foi isso, cara. Ficou mais ou menos, hein? Acho que dá pra... Acho que dá pra... Dá pra melhorar, né? Cara, muito bom. Muito bom mesmo. É... Eu acho que se a gente fosse mesmo que dar um resumão... Se fosse... Cara, fazer essa pós aqui, resumidamente, o que que tu pensou, assim? É... Color grade, cores... Tudo veio do concept. O artista que criou esse concept, né? Isso. Essas luzes meio que cianas, meio exiladas, veio do concept. A cor do verde. A neblina meio exilada. Tudo isso veio do concept, né? Isso, veio do concept. E... E contraste, por exemplo, sempre guiando o olho pro alce, né? Isso. Sempre guiando o olho pro alce, pra menina. Sempre tentando reaçar ao máximo esses volumes, né? E uma coisa que eu acho legal é que é... Que quando a gente tem esse realismo... A gente começa a pintar em cima desse realismo, né? Começa a adicionar volume pintado com elements... Com curva, com o que quer que seja. E você vai meio que virando uma obra de arte, né? Porque tu olha assim, cara, que foda, sabe? Traz um sentimento, né? Tu olha pra cima, mas tu traz um sentimento muito legal, né? Uma coisa que eu acho interessante é que ao mesmo tempo que a menina tá morrendo... Com alguma flechada, o aço tá todo ferido... Tu não fica tão, assim, aflito, né? Porque a imagem te traz um pouco de calma, né? Sim. É, o cenário te dá um pouco de calma, né? Tipo, eles tão numa situação delicada, né? Uma situação meio que de sofrimento... É. Só que eles tão num ambiente que, cara... Tanto que o nome do post é Rest in Place, né? Isso, tipo... Mas depois é um lugar de descanso, interpretando assim... Isso, cara, aquela história do storytelling, né? Contar uma historinha, porque tu pode... Por exemplo, eu olho... Imagina que eles estavam lutando contra um... Sei lá, uma tribo de índios e eles... Sobreviveram, chegaram aí nesse momento onde... Acabou, eles tão dando uma pausa pra relaxar... Ou vou montar um acampamento e... E isso é muito bom, né, cara? Esse sentimento que traz, né? Sim, sim. Mas, cara, foi um trabalho bem... Foi bem bacana, cara, finalizar esse trabalho... Finalizar a entrada, né? Posso voltar a mexer nele futuramente. Sim. Mas foi um trabalho bem bacana... De fazer e aprender, né? Na verdade, né? A gente sempre tá aprendendo uma coisa nova. Sim. Cara, e também foi muito bacana acompanhar, velho. Campeonato do Processo. Foi muito legal. Sim. Sim. Tá, valeu mesmo. Acho que é isso, então. É isso aí? É isso aí, Joe. Queria agradecer, velho, de verdade mesmo... Por ter... Disposto aí desse tempo. A gente tá gravando já tem quase uma hora. Obrigado aí por ter explicado tudo. Mostrado. Espero que quem esteja vendo isso... Consiga tirar um pouco de conhecimento aí, de aprendizado. É a primeira vez que eu faço uma entrevista. Não sei se vai ficar muito longo, como é que vai ficar. Nossa, a forma que a gente fala. Espero que a galera curta aí. É isso aí. Se você curtiu, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o que vai bastante. Joe, se despeça aí se quiser falar alguma coisa. Bem, eu agradeço pela oportunidade. Eu e o Felipe. Eu chamo ele de índio, porque é meu amigo. É dos íntimos aí. Eu agradeço a oportunidade. Espero que a galera curta também. Sim. E talvez a gente até traga mais algum, porque tu tem o trabalho do Totoro, né? Que é muito bonito. A gente queria ter feito do Totoro, mas como tu finalizou esse agora, a gente acabou fazendo desse, né? Aham. E talvez a gente marca aí outro dia pra fazer do Totoro, porque, cara, tem... Por mais que tu mostre por cima, dá pra tirar muito conhecimento, né? Dá pra tirar muita coisa do processo, de quem tá começando, de quem... Porque, por exemplo, imagina o cara que tá começando no 3D. Ele já tem ali o feeling, ele já sabe como fazer uma textura básica, já sabe como fazer um modelo básico. Então, ele vê isso, ele sabe o caminho que ele precisa seguir, né? Sim, sim. O processo. Já consegue... Já mostra todo o processo pro cara. Desde modelagem, a parte de composição, finalização, como renderizar no Corona ali, Photoshop, Poise. Já mostra muita coisa, né, cara? Sim, sim. E tanto pra galera que tá começando agora também, eu acho interessante, tipo, não se prender muito na paz técnica também. Mas sim na parte artística. Isso. No olhar artístico, claro, a parte técnica é bem interessante, é bom saber também, ajudou bastante o processo. Só que também, o lado artístico, querendo ou não, você vai fazer uma imagem. Então, é uma arte. Então, a sua expressão artística, acho que ela tem que ser maior do que só a parte técnica, sabe? É, eu acho que uma coisa, falando um pouco disso, falando dos trabalhos que tu comentou no início do vídeo, que os teus trabalhos, que os portfólios, quase sempre eram coisas pequenas, né? Isso. Mas se tu for ver, eram coisas que não tinham um lado tão técnico, porque tu acabava pegando o modelo pronto, coisas prontas, mas tu sempre botava o teu olhar, sempre transformava aquilo num trabalho, numa obra de arte, entendeu? Sim. Então, tem que ter esse meio termo entre técnico, entre artista. Tu vê muito artista que tem um lado técnico muito bom, mas quando vai finalizar, não consegue fazer uma obra de arte tão bonita, né? Sim, correto. Mas, cara, é isso. Eu espero que a galera realmente tenha curtido. O Felipe tá aí, tem as videoaulas dele no canal do Erey também, já ensina bastante coisa. Eu recomendo bastante a galera se inscrever ali. E não é só porque é meu amigo, mas que realmente eu recomendo bastante ali pra galera. Ainda mais pra quem, a galera que quer fazer pós-posição de arquivos, eu acho bem bacana o pessoal dar uma olhada. E é isso. Eu só agradeço. Fechou, então? Valeu, Joe. É nóis, cara. Um abraço. Valeu. Falou.